Bom, e agora eu tô no stand da Porsche e eu vou mostrar pra vocês o que a Porsche trouxe aqui para o salão. Vamos lá. Deixa eu virar e virar a câmera. Pronto, câmera virada. Esse aqui é o Boxster 718 GTS. Ou 718 Boxster GTS. Ele é um conversível. Vamos ver as informações dele aqui. Performance e potência. Preço público sugerido a partir de 480 mil. Preço público sugerido com opcionais. 541 mil 701. Aqui parece que não tem financiamento não. Sei lá. Oi, Sandra Regina, meu amor. Como vai? Tudo bem? Estou aqui no stand da Porsche. Essa aqui é a Macan. Que eu vou pegar ela pra testar. A Porsche já me falou que eu vou testar essa Macan aqui. Mas em janeiro. Não vou querer pegar no final do ano, não. Vou pegar em janeiro. Já tá acertado com a Porsche. Vamos ver o valor dela aqui. 329 mil sem acessório. 363 mil com acessórios. É um verde bem bacana esse aqui. É um verde bem bonito. Deixa eu ver se dá pra eu entrar nela aqui. Não deve tá dando pra entrar não. Deixa eu afastar mais um pouco. Ó, uma cor bonita essa cor aqui. Gostei dela. Deixa eu ver se dá pra eu abrir aqui. Dá, beleza. Ó, painel dela. Estarei sentado neste cockpit aqui em janeiro. Painel central. Ó, a alavanca de câmbio tá até com plástico ainda dessa aqui, ó. Tá, ela é uma... Ela é um SUV compacto. Da Porsche. Ó, traseira. Ô Sandra, nosso ômega tinha esse negócio aqui de botar a copa atrás, lembra? Esse aqui também tem, só que é um Porsche. Aqui. E é isso aí. Aí essa aqui é uma Cayenne. Opa. A Cayenne 2019, que eu já dirigi. Eu fiz um Carona Moderna com o Claudio Karsugi, que entra no ar hoje, dia 8, às 2 da tarde. Lá no caronamoderna.com.br. Você pode acessar lá e ver a carona que eu dei pro Karsugi, numa Porsche Cayenne. A nova Cayenne, que eles chamam, 2019. É um baita carro. Eu vou mostrar pra vocês agora o interior dela. Fiquei impressionadíssimo. Posso dar uma entradinha no carro? Tá, obrigado. Agora não pode me encher. Ah, não? Por quê? Porque tá sem uma larga e vai disparar. Ah, tá bom. Beleza? Não tem nenhuma outra aí, não, né? Não, tem a... Eu já vi a Macan. É. Essa aqui é um pouquinho. Eu já dirigi essa aqui esse ano. Legal, legal. Fiz uma entrevista com o Karsugi nela. Volta aqui uma horinha, aí você consegue... É que eu tô numa live, era só pra mostrar dentro dela. Ah. Tá bom? Obrigado. Bom trabalho. Não deu pra entrar porque, pelo que ele falou ali, tá com... Não dá pra entrar nela agora. Esse aqui é um GT-R. Esse aqui é o que a Porsche lançou ontem. É um GT-R... Tem que ter um corpo virtualmente. Tem que ter um corpo virtualmente. Então, esse aqui é o mais potente da Porsche. Esse carro aqui é o 2RS. Não, não. Eu vou mostrar o 3RS pra vocês, eu falo o preço dele. Essa aqui é a Cayenne Turbo. Aqui eu andei, era uma Cayenne Turbo. Aquela ali, deve ser Turbo também. Mas a que eu andei foi numa Cayenne Turbo. Igualzinha a essa aqui. Vamos ver o valor dela aqui, ó. Cayenne Turbo. 733 mil. Com opcionais 799, 833. Não chega nem a 800 mil. Né? Olha a potência dela aqui, ó. 8 cilindros em V, biturbo. 550 cavalos. É um baita carro. Aqui temos o 911. Porsche Carreira 911T. Esse aqui é o Porsche puro. É o chamado Porsche dos puristas. O 911. Qualquer outro Porsche que não seja 911, os puristas torcem o nariz. Vocês vão poder saber dessas histórias? Lá na entrevista com o Carsug, como eu já falei, no caronamoderna.com.br. Hoje, a partir das 14 horas, que estreia a entrevista dele lá. O stand tá fechado ainda? Não pode entrar, não, é? Só vai entrar aqui quem é cliente de Porsche. Abertos são os 3 de fora. Ah, tá bom. Obrigado. É só pra cliente de Porsche. Eu ainda não entro nessa. Agora, o que foi lançado, o que eles mostraram ontem mesmo, foi esse 911 GT3 RS. Que eles lançaram ontem aqui. O valor dele é 1.492.000. Não chega a 1.3 milhão. Opa, não chega a 1.242.000. Perdão, errei. Tá na live que eu fiz ontem aqui. E esse aqui é um dos primeiros Porsches. É um Porsche 1957. É o 356 Coupé. Bem simpático pra época, né? Futurista pra época. Ó, a motorização dele... Foi falado ontem, tá na live que eu fiz ontem. Ok? Mas essa área aqui todinha, esses Porsches aqui, ó. A partir desse vidro aqui, pra lá, só pode entrar cliente Porsche. Jornalista, não pode. Os únicos que eles deixam ver são esses daqui, ó. Ok, então? Então, essa live foi do estande da Porsche, que tá aqui. Eu vou ver pra onde eu vou agora. Eu vou procurar agora umas Ferraris, Lamborghinis e outros carros fora de série que estão aqui no salão. Mas eu não sei onde eles estão ainda. Eu vou ter que procurar. Então, ele deve estar lá pro fim do salão. Daqui a pouco eu volto com uma outra live. Tchau!